Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem... Dois dias atrás, Alex Potan lançou um vídeo em seu canal no YouTube e falou sobre o que achou do desempenho do Adesanya na luta contra Duplessis. E ontem o Adesanya respondeu essas falas do Potan. Vamos só rever o que o Potan falou e logo em seguida tem as falas do Adesanya. Abre aspas. Algumas pessoas me pediram para dar opinião sobre a luta do Adesanya e Duplessis. Eu estava bem confiante no Israel Adesanya e sinceramente não vi ele perdendo essa luta. Eu não gosto de fazer apostas. Ah sim, mas se fosse para eu apostar todo o meu dinheiro, eu com certeza colocaria no Adesanya. Claro que ia ficar muito triste, né? Porque não era o resultado que eu esperava. Fiz a minha análise ali para mim mesmo. Eu não faço análise de vídeo, posso até começar a fazer. Mas sou um pouco ruim para fazer esse tipo de análise, então eu prefiro não fazer. Mas como eu já lutei com ele, então eu poderia fazer isso. Então eu fiz para mim e para os meus amigos. Muitos me perguntaram e eu falei assim. Olha, você pode esperar isso, mas foi totalmente diferente. Não sei o que aconteceu, porque eu não consegui enxergar o Israel perdendo. Claro, eu não sei como Israel estava. Porque a gente está ali, a gente não fala de lesão, não fala do que acontece, não fala de problemas. A gente está ali porque quer lutar, quer ganhar sem dar desculpas. Talvez o Adesanya tinha uma lesão, eu não sei. Pode ver que ele chutou muito pouco. Aquele chute por dentro do Adesanya é muito bom e nem todo mundo consegue fazer isso. Mas ele consegue fazer isso muito bem. Eu sabia que era uma arma boa e ele não continuou fazendo esse chute por dentro da perna. Até o Drix falou que incomodou ele. Também me incomodou, né? Então, ele não continuou fazendo isso. E quando vem só mão, eu acho que fica mais fácil do adversário se proteger ou de sair. Porque fica uma coisa ali mais boxe, então fica muito mais fácil para ele. Bom, é isso. O Drix agarrou ali ao Adesanya. Ele deu uma cansada, se manteve ali, estava indo muito bem. Mas eu achei que ele é muito melhor do que aquilo. Mas não foi do jeito que eu imaginei. Acho que não foi do jeito também que o Israel imaginou. Mas é isso, vida que segue. Vou estar aqui torcendo por ele, como sempre venho falando. Isso é sincero, eu respeito muito ele. Gosto do estilo de luta. Um cara que tem uma história maravilhosa. Eu também. Pô, todo mundo sabe que eu venho me espelhando muito nele. Um cara que sabe o que tá fazendo. Só essa última luta que não deu pra ele. Espero que ele se recupere, fortaleça sua mente e volte muito mais forte. Fecha aspas. Pois bem, o perfil Ken Okori pegou um trecho desse vídeo do Poatan e falou o seguinte. Abre aspas. Pereira suspeita que a Adesanya pode ter se machucado devido à falta dos chutes baixos. E colocou o trecho que o Poatan fala o seguinte. Talvez a Adesanya tenha se machucado, não sei. Você pode ver que ele chutou muito pouco. Aquele chute na perna interna do Adesanya é muito bom. Ele não continuou fazendo isso. Ele está apenas usando as mãos. Fecha aspas. Pois bem, logo a Adesanya respondeu esse perfil falando o seguinte. Abre aspas. É estranho como esse cara me conhece. É como se tivessem uns passado horas estudando movimentos um do outro e brigado várias vezes ou algo assim. É isso mesmo. Fecha aspas. Mas é isso, galera. Segundo a Adesanya, o Poatan acertou na mosca. Realmente ele teve problemas na luta e não continuou chutando. Mas e aí? O que acharam em tudo isso? Será que esses dois futuramente vão treinar juntos? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Podem se inscrevam no canal. Deixem o like. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.